Oi, nesse vídeo eu vou responder todas as dúvidas que eu recebi no meu Instagram e aqui no YouTube no meu vídeo sobre o meu iPad Air 5. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Carol Alves. Se você não me conhece, muito prazer. Fique à vontade, aqui no canal eu compartilho várias coisas que eu gosto e uma delas é o meu iPad. Eu troquei de iPad em abril, eu tinha um iPad 8 antes e eu comprei o iPad Air e eu fiz esse vídeo que eu vou deixar aqui nos cards pra vocês contando como foi essa troca, por que eu decidi de trocar, quanto custou e eu recebi várias dúvidas de vocês lá nesse vídeo e também algumas pessoas me procuraram no Instagram para tirar algumas dúvidas então eu imagino, como as perguntas foram parecidas, eu imagino que pode ser a dúvida de mais pessoas e por isso eu resolvi fazer esse vídeo para responder aqui publicamente. Vamos lá? Mas antes, não esquece de me seguir nas redes sociais, eu sou arroba carofcrarte em todas elas. Eu faço desenhos e eu faço aqui no iPad, então me segue lá, me dá essa força. E também se você for comprar qualquer coisa na Amazon, tem o meu link aqui embaixo, usa ele por favor que aí eu vou receber uma pequena comissão que vai me ajudar a manter o canal, manter o meu trabalho como artista enfim, você não vai pagar nada a mais por isso, é só salvar esse link nos seus favoritos e você já está me ajudando. Bom, vamos lá. Tem um motivo pelo qual eu ainda não tirei, ele dá case para mostrar para vocês, ele, né, o iPad em si que é, uma das perguntas que eu recebi foi, onde você comprou essa case? Gente, essa case aqui é muito linda, eu vou mostrar no detalhe para vocês ela é bem resistente e aí ela dobra assim, ó, tá vendo? Aí ela tem aqui umas ranhuras, aí você pode colocar assim ou assim aí ela fica assim para você poder assistir, desenhar, colocar na mesa, enfim só que aí ela abre assim, tá vendo? Que eu tinha a minha outra, ela não abria desse jeito ela era grudada, enfim, ela era diferente mas essa daqui eu comprei lá nos Estados Unidos junto com o iPad que eu comprei lá quer dizer, eu não comprei junto, eu comprei quando eu estava lá na mesma viagem e ela é bem resistente eu vou mostrar os detalhes aí, vou deixar passando e eu gostei muito, é, essa, essa estampa aqui, Composition Book ela é, está hypada porque é um caderno antigo de notas e tal minha mãe quando viu falou, meu Deus, eu tinha um caderno desse então é uma coisa meio vintage e tal, imita como se fosse um caderno de notas e eu amei, achei que ficou assim, bem lindo, preto e branco e tal se não me engano tinha vermelho também, mas eu preferi preto e branco mais discreta porque a minha outra case, ela tinha muitos adesivos e aí eu já estava enjoando dela e essa aqui eu achei ótima, assim, ela não suja muito eu estou com ela desde abril e aqui ainda está branquinho e tal então assim, ela é bem resistente, bem rígida, protege a câmera comprei na Amazon, só que foi lá nos Estados Unidos mas eu acho que eles entregam aqui, viu? eu vou deixar o link de qualquer forma aqui na descrição e é isso, agora eu vou tirar aqui da case está aqui meu bebê e uma pergunta que eu recebi muito e eu vi outros vídeos falando sobre isso mas sinceramente não aconteceu comigo que é sobre a carcaça ser bem frágil gente, falando que faz barulho não faz barulho, não tem nada de frágil nela ela é normal, assim não tem nada de frágil, talvez algum lote de alguma outra pessoa sei lá, pode ter vindo com defeito mas eu não notei nada de diferente aqui se faz barulho não notei não, gente eu uso sempre com a case, né? eu comprei e já coloquei mas é lindo demais, hein? e como fica leve? a case deixa muito mais pesada eu não notei nada disso então, assim, na minha opinião no meu uso eu não senti nada de diferente ele é perfeito então, gostaria de responder essa pergunta e já esclarecer este tópico uma outra pergunta que eu recebi é sobre a webcam dele ai, tá cheio de dedo de novo igual no outro vídeo a webcam dele se ela é boa sim, ela é boa alguém me perguntou a webcam é boa pra reuniões de trabalho? com certeza igual ou superior a maioria dos notebooks que existem no mercado porque é um produto, né? de qualidade não é o iPad não é o iPad Pro mas é um intermediário é pra uso profissional também e a câmera dele é muito boa como eu disse no outro vídeo eu não uso a câmera pessoalmente então, assim, pra mim no meu uso pessoal no meu dia a dia eu nem lembro que tem câmera mas a qualidade é boa, sim e uma pergunta que eu recebi muito foi sobre comprar nos Estados Unidos como funciona comprar lá questão da taxa eu paguei imposto quando eu cheguei aqui como que foi essa questão? bom, quando você viaja pra fora você tem uma cota de até mil dólares que você pode trazer em compras pessoais que você faz lá claro que se você trouxer mil dólares em par de meia todas as meias iguais eles vão, né? desconfiar talvez que seja pra revender mas é um risco que você corre de qualquer maneira trazer acima da sua cota ou produtos muito repetidos isso eu tô falando da minha experiência eu nunca fui parada na alfândega igual esse exemplo que eu dei da meia pra eles saberem que você tá com esse tanto de meia ou que você tá trazendo vamos supor um iPad um Apple Watch e um iPhone que aí já vai passar na cota de mil dólares vamos supor não quer dizer que automaticamente você vai ser taxado você precisa ser parado na alfândega e eu nunca fui parada eu já viajei pra fora algumas vezes e nunca fui parada na alfândega sempre passo no nada a declarar quando você sai do avião pega sua mala e aí tem dois caminhos que você pode seguir nada a declarar e um outro que você já assume ó, eu tô trazendo mais de mil dólares eu tenho que declarar e pagar o imposto aí você vai pra um desses lados se você for no nada a declarar e alguém te parar porque às vezes eles param pessoas aleatórias ou eles têm lá os critérios deles que eu não sei quais são mas eles sabem os destinos mais comuns que as pessoas trazem coisas acima do limite eles sabem o perfil de passageiro às vezes é um passageiro muito frequente que vai sempre pro mesmo destino fica a mesma quantidade de dias enfim, eles têm os critérios e aí eles podem te parar mesmo que você passe no não a declarar só que se você passa no nada a declarar e você tem algo que passe dessa cota aí você né você pediu porque você já tinha falado que não tinha e aí quando eles pegam eles te dão uma taxa sinceramente eu não sei de quanto é mas a questão aqui resumindo é sobre o vídeo é sobre o iPad e trazer o iPad não vai te fazer pagar a taxa falando só dele só dele da caneta porque não ultrapassa esses mil dólares agora se você vai trazer os eletrônicos outras coisas perfume não sei gente eu não sou especialista em alfândega mas o que eu sei é o iPad e a caneta não vão te fazer pagar imposto ah eu vou pedir pra alguém ah o iPad e a caneta não passam da cota de mil dólares agora depende das outras coisas que a pessoa vai trazer se ela vai desembarcar com 7 mil malas enfim são muitas variáveis envolvidas mas eu posso afirmar que se você for para os Estados Unidos e voltar com o iPad e a caneta de compra só você não vai ser tajado uma outra pergunta que eu recebi lá no TikTok porque eu fiz um vídeo lá para o TikTok resumindo o meu vídeo aqui do do YouTube mostrando como é mais barato comprar lá fora comprar nos Estados Unidos e uma pergunta que eu recebi foi mas não tem como você comprar nos Estados Unidos e mandar entregar aqui? então tem não tem como direto você comprar no site da Apple e mandar entregar aqui porque você tem que comprar no site da Apple daqui se você quiser comprar em dólar lá você tem que ter um endereço lá para eles poderem entregar e aí depois que você arrumou esse endereço lá quem está lá vai ter que te mandar então existem vários serviços de redirecionamento que fazem isso eu pessoalmente nunca usei todas as vezes que eu simulei eu achei que não valia a pena que ficava bem caro e aí ou eu não comprei ou eu comprei aqui mais caro enfim na minha opinião dessas vezes que eu simulei não valia a pena porque esses serviços são muito caros o frete internacional é muito caro principalmente eletrônico tem que ter seguro então é toda uma dor de cabeça que na minha opinião não vale a pena porque se você for comprar mais caro é melhor sei lá ter alguma uma diferencinha não sei R$500 aí você compra aqui parcelado com garantia do Brasil sem ter sabe esse trâmite de ir para terceiros depois chegar para você sabe eu acho que não vale a pena mas é o jeito que existe de comprar lá fora em sites que não entregam aqui direto sem ter que viajar bom pessoal é isso esse aqui é um lançamento então eu imagino que várias pessoas devem estar considerando se compram ou não vendo resenhas se esse é o seu caso eu espero ter te ajudado como eu disse várias vezes essa é a minha opinião eu não sou especialista em tecnologia eu sou publicitária e trabalho com desenho e uso o iPad ele é minha principal ferramenta de trabalho então eu estou falando sobre o meu uso para pessoas como eu que não são especialistas também e estão pensando em adquirir então vale a pena você assistir outro vídeo se você não viu e se você ainda tiver alguma dúvida deixa aqui embaixo que se eu puder e se eu souber com certeza eu vou responder não se esquece de se inscrever aqui no canal me dá um joinha que vai me ajudar muito na divulgação pássaros me segue nas redes sociais seu caro FCR Arte em todas elas muito obrigada por ter assistido até aqui comenta o que você achou um beijo e até o próximo vídeo Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma